E aí galera, mais um vídeo aí no canal. Vamos andar de S-Red e Look Strike Azul, hein? Top! Tá gravando? Tá. Bora lá. Vamos devagarzinho. Agradecer aí o Bruno aí pela oportunidade de andar na motoca. A Luana vai comigo. Primeira vez que ela vai andar sozinha. Ai, meu Deus. Essa bota aqui. Redão! Eu já pensei em ter uma, mas é muito desconfortável. Eu sou muito alta e... Sei lá. Muito alta não, sou alta. Tem um set de cinco. E sei lá, eu acho muito desconfortável. Felipe vai de Hornet. Bora? Pode ir. Nossa, é muito baixa. Não dá pra mim ter uma dessa não. Eu vou ficar com problema na coluna. Isso aí. Vamos esperar a Luana com o Felipe. Isso aí. S-Redão. Eu acho que essa aqui é 2011, 2010. Alguma coisa assim. Do Bruno. Valeu, Bruno e Raíssa aí pela oportunidade. Meu pai veio com ela hoje. Espera. o pessoal aí. Queria dar uma esticadinha. Olha aí. Foi. É foto ou é vídeo? É... É vídeo? É. Ali, ó. Mais reto. Ok, ali. Vamos gravar a Luana. Luana, de GSX. Aí a Luana tá prendendo. Tá prendendo numa 750 já. Vai. Vai achando que tá fraca. Viu? Aí sim. Direitinho. Felipe tá tremendo de medo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. E aí... E aí... Boa, montei um canhão Pelo amor de Deus Muito top Quer ir de novo? Quer ir de novo? Boa, montei muito top Gostei Eu vou andar de novo? Gostei Gostei bem a mais Oh, muito top Gostei Hoje o ponte está muito top Tinha muita moto Muita moto Oh, a moto é muito top Ai, meu Deus Pega esse red ou não? Agora estou na dúvida de novo Tchau Tchau Bora Oh, da hora, gostei Ai, a Luana Meu Deus, agora o coração Ficou na dúvida A sua é Sim Ai, meu coração Quero ir na Donate agora Porque assim, na primeira volta Você sente um incômodo Na segunda você já está Já, tipo Já está acostumada com a moto Ah, eu não sei o que fazer Ah, eu não sei Vamos lá, vamos lá. Isso aí, galera Rolê topzíssimo Show Amei, moto top Agora eu fiquei na dúvida É ela? Bora, calma aí Vai 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 O que foi esse é o barro? O que foi esse é o barro? O que foi esse é o barro?